Seu William gosta demais de viajar. Eu gosto muito de ler sobre todos os países. Então, tendo condição de conhecer pessoalmente, a gente tem outra visão do local. O produtor rural praticamente já deu uma volta ao mundo. Só nas últimas viagens esteve em Paris, Egito, Camboja, Tailândia, Indonésia. No país asiático, dormiu ao lado de um vulcão em erupção. Assim que ele termina um roteiro, já pensa no próximo. Se eu não reservar um hotel agora, eu fico sem. Inclusive, passagem aérea também. Apesar de muitas pessoas serem viajantes frequentes, como o Seu William, 2018 não foi um ano muito bom para as agências de viagem. Os principais vilões foram o real, que se desvalorizou, e as passagens aéreas, que ficaram mais caras. Nós tivemos uma migração muito grande do passageiro que ia voar internacional, que optaram por ficar pelo Brasil mesmo. Nós temos resorts aí, comparados ao exterior, Europa, Estados Unidos, nós não deixamos a desejar de forma alguma. Nádia é dona de uma agência de viagem e dá a dica. Para não passar as férias em casa, planejamento é tudo. Quando você planeja e faz a coisa com antecedência, você consegue preços melhores e ainda escolhe o lugar que você quer ficar. Mas quem deixou para a última hora, ainda existe salvação. Pesquisando bem, é possível achar pacotes que cabem no bolso. Aqueles aviões que não foram preenchidos ainda, os hotéis que ainda estão com disponibilidade, eles sempre entram com promoção. Seu William prefere não correr riscos. E já fechou o pacote do ano que vem. E dessa vez, vai ser especial. Corrida de Fórmula 1 no Mônaco, porque eu sou fanático de Fórmula 1. Desde antes do Ebson Fittipal de correr de Fórmula 1, eu já era fanático com a corrida. E a corrida mais famosa do mundo é de Mônaco.